Nesse vídeo vamos demonstrar a nova fechadura eletrônica AGR ULTRA. É uma fechadura controlada eletronicamente. Assim que o portão é fechado, os pinos avançam automaticamente para travar a fechadura. É indicado usar com esse tipo de fechadura a mola aérea para que o seu portão feche automaticamente e sempre na posição correta. Você pode verificar que a fechadura já acompanha chaves, onde que a abertura pode ser através de chaves, tanto na parte interna quanto na parte externa e a fechadura também pode ser acionado por vários produtos da AGR, como controle de acesso, interfones, botoeiras, acionadores por controle remoto. Então, instalado em conjunto com a mola aérea da AGR, seu portão irá fechar automaticamente, sempre vai parar na posição correta e vai manter a sua porta trancada. A fechadura também pode ser instalada em conjunto com os automatizadores. Neste caso, está instalado em um portão pivotante duplo. Então, a fechadura recebe o comando, recolhe os pinos e, logo após, o portão é acionado. Você também pode instalar em portões basculantes, deslizantes e, neste caso, é um pivotante duplo. Então, o portão fecha, assim que a fechadura lê o sensor, ela avança os pinos para o travamento automático. As chaves também podem ser utilizadas para desbloquear, para fazer o acionamento manual do seu portão. A fechadura já acompanha uma fonte de 12 volts, onde pode ser alimentada com 110 ou 220 e ela, então, recebe os 12 volts para ser alimentada. Qualquer dúvida, entre em contato conosco por chat, telefone ou e-mail.